Olá meus amigos GT1Lives, já gravamos o vídeo comparativo Pocophone F1 contra um monstro sagrado OnePlus 6T de dia, esses dois monstros aí, agora vamos gravar o vídeo comparativo à noite, também Full HD 30 frames por segundo Vamos dar uma voltinha para ver a estabilização digital e ótica no caso do OnePlus 6T e digital no caso do Pocophone Ver se à noite há grande diferença ou não, na cuidar de cores, trabalhar o ISO, estabilização e também na captação de áudio Como eu sempre falo, é apenas um teste para nos dar uma pista, gravando com o aplicativo nativo dos dois smartphones Do jeito que vem, mas claro que a pessoa pode baixar outros aplicativos, trabalhar com câmera manual E ter um resultado diverso desse aqui, mas para a gente ter uma noçãozinha Noite de Natal E eu passando conteúdo para vocês Mas também bons fluidos aí de paz, amor, esperança que nós estamos precisando Nós brasileiros trabalhamos muito E não temos tanto retorno assim Se quiser ter uma melhor avaliação Confiram aí os outros vídeos que nós fizemos desses smartphones no canal Tanto do OnePlus 6T quanto do Pocophone Olha o foco A noite é difícil né pessoal Só fazer uma pequena tomada agora aqui também com as câmeras frontais do OnePlus 6T e do Pocophone Para que tenhamos uma pequena visão Ver que o Pocophone tem um ângulo bem mais aberto Estica o braço, olha a diferença Estão os dois no mesmo palco de selfie Vamos dar só uma andadinha aqui Claro que ninguém sai andando aí Gravando Com a câmera frontal né pessoal Com a câmera de selfie Mas é bom a gente Conhecer Nunca é demais né Tá ok meus amigos Não esqueça de deixar o like aí Se você ainda não é inscrito no canal se inscreve Clica aí no sininho Compartilhe Um grande abraço Fiquem com Deus e até mais